Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ele tá com a cara de assustado, acho que ele ficou falando, ué, mas eu vejo essa mulher lá no computador. Ele tá sem graça. Ele tá com a coisa gostosa da vovó, que saudade. Ele tá com a cara de assustado. E aí E aí E aí